A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As emoções estão nessa estrada Pra se viver a todo momento E quando vem a malgada Coisas lindas são faladas Nosso amor é mesmo assim Eu e ela Eu e ela Somos dois apaixonados Caminhamos lado a lado Nesse amor sem fim Eu e ela Eu e ela Somos mais que dois amantes Cada dia mais que antes Nesse amor Eu e ela Eu e ela Somos dois apaixonados Caminhamos lado a lado Nesse amor sem fim Eu e ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela Tchau 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 Tchau